A direção portuguesa sai o Joel Queiroz, olha para um lado, olhe para o outro, está feito o terceiro golo, é de Israel, um passe cheio de açúcar. Mais uma jogada de puro contra-ataque, desta vez Joel Queiroz não repetiu o egoísmo de há pouco e deu a bola para o lado esquerdo.